Veio de onde eu nem sei Alto lá, rapaz do interior Eu não sei por onde cê andou Mas me acertou de um jeito sem igual Eis aqui meu orgulho e meu afeto Se puder, retribuo o gesto Não espero nada sobrenatural Eu não espero nada fora do normal Veio de onde eu nem sei Me atinge bem no peito Alguém, pelo amor de Deus Me aponte o sujeito Alto lá, rapaz do interior Eu não sei por onde cê andou Mas me acertou de um jeito sem igual Eis aqui meu orgulho e meu afeto Se puder, retribuo o gesto Não espero nada sobrenatural Eu não espero nada fora do normal Não espero nada sobrenatural Não espero nada fora do normal Não espero nada Legenda Adriana Zanotto